Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mãe, faça um pedido bem bonito, e que Deus lhe abençoe, que Nossa Senhora lhe cure, e que a Senhora tenha muitos anos de vida, e que sejamos muito felizes, e que chegamos na Normandinha, na nossa amiga Normandinha, né? Visitar ela, né mãe? A nossa amiga, que a gente gosta, e um cheiro a todo mundo, né? Felicidades mãe, um beijo mãe, te amo.